Me Sinto Tão Estranho Me Sinto Tão Estranho Me Sinto Tão Estranho Me Sinto Tão Estranho Tão Estranho Não Pareço Com Ninguém, Sei Lá Pois Eu Sei Que Nós Temos O Mesmo Destino Então Tô Tentando Me Encontrar Tô Tentando Me Entender Por Que Tá Tudo Assim Meus Olhos Grandes De Medo Rebelam A Solução A Solução Teu Coração Tem Segredos Que Notem A Solidão A Solidão Teus Olhos Grandes De Medo Rebelam A Solução A Solução A Solução Teu Coração Teu Coração Teu Coração Teu Coração Abertura